O Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, começa a sair do papel com a instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O colegiado vai ter o papel central para formular, propor e acompanhar políticas públicas, projetos, metas e ações no setor. A criação desse conselho estava prevista na Lei do SUSP, sancionada recentemente, e que tem como objetivo integrar cada vez mais a atuação dos órgãos de segurança pública federais, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no combate ao crime. E o governo federal assume a responsabilidade de coordenar e orientar as ações. Nós procuramos priorizar, sobretudo, a necessidade, a urgência de colocar o governo central, o governo federal, no centro da busca de um rumo para a segurança pública no Brasil. O conselho será formado por representantes de ministérios como o da Segurança Pública, Defesa e Direitos Humanos, e de integrantes das Polícias Federal e Rodoviária Federal, das Secretarias Nacionais de Defesa Civil e de Política sobre Drogas e do Departamento Penitenciário Nacional. Também compõem o grupo integrantes do Judiciário, do Ministério Público, de Polícias Civis e Militares, Bombeiros e da Sociedade Civil. E no dia da primeira reunião do Conselho, o governo federal propôs a meta de reduzir em 3,5% ao ano o número de homicídios no Brasil. De acordo com o ministro da Segurança Pública, em 2017 foram assassinadas 63 mil pessoas no país, número que vem aumentando a uma média de 4% ao ano. Nós estamos estabelecendo uma meta de redução de 3,5% ao ano dos homicídios verificados no Brasil. Isso, evidentemente, terá que ser pactuado com os Estados, porque sobre eles recairá grande parte desse esforço. E se alguém pensa que isto é pouco, lembro duas coisas. Primeiro, nós estamos tendo uma progressão, um crescimento anual da ordem de 4%. Então, além de reduzir estes 4%, estamos também, sob os números absolutos, nos propondo a reduzir 3,5%. A ideia é que uma maior cooperação e articulação, além de mais recursos para a área, ajudem a melhorar os indicadores. Além de aumentar a coordenação, o Sistema Único de Segurança Pública prevê medidas como a unificação do registro de crimes e ocorrências em uma plataforma única para todo o país. Está prevista ainda a criação de redes de estudos e educação na área de segurança pública para melhorar a qualificação e especialização de profissionais do setor. E o governo federal garantiu mais recursos para as ações. Com a destinação de verbas das loterias federais para o setor, o valor destinado à segurança pública deve passar dos cerca de R$ 1 bilhão previstos para este ano para mais de R$ 4 bilhões em 2022. O presidente Michel Temer disse que é preciso trabalhar juntos, inclusive com a sociedade, nessa área, para melhorar o combate ao crime. Embora formalmente a segurança pública caiba aos estados, mas nada impede, sem invadir competências dos estados e dos municípios, que nós façamos aquilo que o Raul mencionou, ou seja, a integração do Sistema de Segurança Pública, a cooperação dos vários sistemas de segurança pública no país, por razões concretas, poupáveis, objetivas. A nacionalização do crime é uma realidade importante. A nacionalização do crime é uma realidade importante.